Música Tenente-General Falo Ratalaik, com o cidadão Hotu, ato respeita a força na polícia, tamba representa a soberania nação Timor-Leste. Chefe-Estado-Maior-General Valentil Força-Defesa Timor-Leste, Tenente-General Falo Ratalaik, ato lia Hirakne, a fonsormutu o representante arte ritual no arte marciais o Polícia Nacional Timor-Leste e a Quartel Zeral Penitelli Caicoli. Falo Ratalaik, que suba comunidade sira, liu-liu inang-aman, no mos liderança comunitária sira, ato habelar educação ba fonsai sira, onde respeita a luta nação, tamba uniforme nebeutiliza ne, representa a soberania nação. Falo Ramos Rousseau ato foi ensai sira, labelhalo provocação, ba força no Penitelli nebehalauknar, onde assegura a situação ira Timor-Larantomag. O subaço civil sira tem que respeitar o sira com polícia e força. Sira farra, né, atrás, né, tamba bem. Sira representa soberania nação, né, afirmação soberania nação, o estado, né, instrução metendo, o subaço, tem que respeitar liu-liu, juventude sira. Juventude sira, sira muda, sira moça ama ver a tolora, na maifal polícia. Sira maifal, sira be tudani, lá se lava em ma bol. Ema aqui, 20 anos, 16 anos, 17 anos. Sira, cara, tamo a fórmula, sei da o servidor, sei servidor, ato cê tem que respeitar agora. Lá os barcar, pere tudan, fala be, em ma batais farra, e depois, cê tem que ir nação, minha, 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 na sá. Né, la bela, ronale, e me aproveita, a lua educação, ba, em ma, fô, informação, ba, liu, de outor tem que respeitar, a lua uniforme, né, uniforme lá, as qualquer farra, e depois, cê tem que ir na coi, cê tem que ir na coi, agora, cê tem que ir na alfa, lida, né, e na ma, cê tem que atenda, administrador, cê liura, cê tem que educa, tá, lá, 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 administrador, cê, liura, chefe, cê, tê, 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 tê Dada um processo de investigação lá o Hela, liga o confronto que acontece e o vídeo acadêmico que desconfie envolvê-lo com esse grupo Arte Mercier-Balão. Laura Xavier, Jovial da Costa, Jemen.